Minas, estou eu aqui novamente, tá bom? Pra tá gravando mais um papo rápido pra vocês, tá? Eu quero tá fazendo essa bolsinha aqui de corujinha, tá bom? É uma bolsinha bem pequenininha, que dá pra você tá indo no mercado ali rapidinho, né? E voltando, ou também pra tá colocando o seu celular, tá bom? Esse molde é bem bacana, dá pra você aumentar, fazer uma bolsa maior. A ideia a gente dá e depois vocês desfrutam da ideia aí, fazendo outras ideias, né? Isso que é bacana no arcazanato, né, meninas? Ó que legal. Ela é uma bolsinha, como eu falei, de corujinha, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Esse molde aqui, ele vai pra vocês assim, tá bom? Aqui, meninas, vai ter um risco. Ó, vai ter um risco aqui. Então, aqui, meninas, ó, no molde vai ter um risco aqui. Vocês vão pegar outra folha, vão fazer o molde da frente, tá? Molde da frente e essa parte é das costas, tá? Da nossa bolsinha aqui. É bem facinho de fazer, eu só tô dando papo fácil pra vocês, meninas, pra vocês fazerem produção aí e venderem, tá bom? O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os nossos olhinhos, né? Eu já coloquei o meu aqui, só falta bordar aqui, certo? Tirei meu tecidinho aqui e tirei o meu dublado, tá? Essa é a parte da frente, tá bom? Se quiser colocar manta estruturada aí, é gosto de vocês aí, tá bom? Ó, aqui, eu tirei também no dublado, tá? E tirei também no meu tecidinho aqui. E essa pontinha aqui é onde vai o narizinho, tá? Vocês vão ver lá, depois de pronta, vou colocar a foto pra vocês. Eu não tenho nenhuma pronta aqui, meninas. São tudo papis inéditos que eu tô fazendo, tá? Ó, o narizinho, vamos colocar o narizinho aqui, certo? Vamos fazer o pet-a-plique aqui. Aqui, nós vamos passar a costura, né, pregando. O que que nós vamos fazer? Depois que a gente fazer o nosso pet-a-plique, vamos colocar direito com direito, né? Bem facinho de fazer, meninas. Ó, não tem desculpa, tá? É igual o porta-moedas. Ó, vamos passar uma costura toda a volta aqui, com retrocesso bem bonitinho. E no forro, a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Eu vou tá fazendo essa parte e já mostro pra vocês. Meninas, ó, passei toda a minha costura na parte do direito aqui, da parte principal aqui da frente, certo? E desvirei, deixei pro lado direito. E essa parte aqui do forro do dublado, eu costurei no avesso, deixando uma abertura no fundo aqui, pra gente tá colocando o botãozinho de imã, certo? E aqui, meninas, ó, vocês vão embutir, tá? A parte virada pro lado direito. Dentro, direito aqui da bolsinha, com o direito do dublado, certo? Olha que difícil, não é difícil, é facinho. Ó, aí, o que vocês vão fazer? Passar uma costura toda a volta aqui, bem bacana, certo? Aqui, ó, uma costura toda a volta, tá? Depois, nós vamos desvirar essa bolsa, tá? E vamos embutir, colocar o nosso botãozinho de imã, tá? Esse botãozinho aqui, ó, tá bom? Já volto já pra mostrar pra vocês. Meninas, ó, já passei a costurinha aqui, na boca da bolsinha, tá? Subi aqui, dei com retrocesso bem, bem firme aqui, tá bom? Agora, eu vou desvirar essa bolsinha por aqui, tá bom? Já mostro. Olha que bonitinho que ficou, meninas, ó, tá? Bem bacana, né? O que que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai pegar o fundo aqui que tá aberto, certo? Vamos enfiar nossa mão aqui, ó, nossos dedos, tá bom? Um dedo já dá. Vamos colocar aquela argolinha, certo? E vamos marcar com a caneta, o meu já tá marcado aqui, tá? Depois que você marcar, você vai com cuidado pegar assim, bem, só em cima do furinho, do risquinho que você fez, tá? E vai cortar, tá bom? Pra aí, a gente colocar essa argolinha por dentro, certo? E vamos colocar a parte do macho aqui, ó, tá? Parte do macho. Muitos já sabem colocar esse botãozinho, é bem facinho de colocar. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Pra tá mostrando por dentro aqui pra vocês. Peraí, que o biquinho é bem estreitinho. Ó. Aí, nós vamos colocar a nossa argolinha. Aqui. Eu chamo de argolinha. Ó. E vamos fechar, abrir aqui, né, ou apertar aqui, ó. Mostro pra vocês, ó. Tá? O mesmo processo nós vamos fazer na parte da fêmea, na parte de baixo da fêmea aqui, tá bom? Vamos arrumar bem bonitinho. Só que a parte da fêmea vai ficar na parte do tricoline aqui, pra aí a gente tá fechando. Certo? Já mostro pra vocês prontinha, tá? Meninas, ó. Pra gente, antes de eu tá fazendo aqui, quero tá mostrando pra vocês como eu faço, tá? Então, eu coloco um giz de alfaiate aqui, tá? De costura. E marco aqui onde eu quero o meu botãozinho, certo? Arrumo bem arrumadinha, né? Certo? E marco aqui, tá bom? Então, aqui que eu vou vir com o meu, é... A minha argolinha aqui pra tá marcando e fazendo todo o processo novamente da parte fêmea. Aqui eu já rebati, já mostro prontinha pra vocês. Ó, meninas, já coloquei o meu botãozinho aqui, certo? Depois eu vou tá fechando aquele fundinho, tá? Como eu falei ali no porta-moedas, tá bom? De corujinha. Se você não assistiu, está aqui no canal Ramos Arts, tá bom, meninas? Meninas, ó, acione o sininho aí, dê um joinha pra nos ajudar aí, tá bom? Compartilhe, tá bom, meninas? Ó, olha que bonitinho que ficou, ó. Olha que facinho, que belezinha que ficou. Gostaram, meninas? Espero que vocês gostaram, ó. Muito bacana, uma peça vendável, dá pra você fazer como porta-óculos, né? Como uma bolsinha pra você ir ali no mercado, só levar o cartão, o dinheiro, bem rapidinho, né? Uma pecinha bem fácil pra vocês aí, tá? Espero que vocês gostem. Beijo no coração, tá?